Amigos 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 What's happening? Your mom is fat! Fat hole! Shut up, clock it and load up O que você chama a n****? Não, não, eu não chamo ninguém a n****. O que é? Eu, 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 n-word. Agora, eu tenho a comida para você, isso é isso. Sim. Carlos está aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL